Para quem é do século passado, nascido lá nos anos 50, 60, 70, 80 e 90, muitas coisas que se vê hoje eram apenas itens de filmes de ficção científica. Ninguém imaginaria que os computadores interagiriam com os telefones, e muito menos ter a possibilidade de comunicar-se com o mundo usando ferramentas como a internet, tradutores em tempo real, fotografar e compartilhar em um jornal, a foto no exato momento em que o fato está acontecendo. Realmente, um crescimento muito rápido de um mundo que até então não se imaginaria ter, um mundo virtual. Dentro desse universo virtual, muitas vezes recebemos uma chamada telefônica que, na verdade, quem está falando conosco é um robô, um robô virtual. Ele está programado para nos direcionar conforme vamos nos comunicando com ele. E por aí vai, conforme o que você pesquisa na internet, mais tarde, aparece uma oferta de venda daquilo que você estava pesquisando. Além disso, temos a Alexa, assistente de voz da Amazon, a Siri, da Apple, e isso sem contar com o próprio Google, que sugere muitos itens para sua pesquisa de nomes, imagens e etc. Tudo isso é parte da combinação de avançados sistemas de programação e computadores com enorme volume de dados, resultando no que é chamado hoje de inteligência artificial. Esta inteligência artificial é capaz de realizar algumas tarefas para os seres humanos. E nisso entra os carros autônomos, sistemas de atendimento ao consumidor, robôs industriais, sistemas de navegação e outras diversas áreas, até mesmo áreas de pesquisa sobre um determinado assunto. Isto é, se você usar um sistema de inteligência artificial, como o chat GPT, você pode fazer um bom texto sobre os mais diversos assuntos. E nisso entra uma questão. E se eu pesquisar um assunto da Bíblia Sagrada, posso usar a inteligência artificial para interpretar a Bíblia? Posso usar textos da inteligência artificial para fazer um estudo bíblico ou o esboço de uma pregação? Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você é novo por aqui e é a primeira vez que está aqui pelo canal, Este canal tem dezenas de vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, Teologia e Vida Cristã. Todas as segundas e quintas-feiras, às 7 horas da manhã, tem vídeo novo por aqui. Agora, depois destas breves informações sobre o canal, vamos ao vídeo sobre o usar da inteligência artificial para estudar e interpretar a Bíblia Sagrada. Agora que entendemos um pouquinho sobre a tal inteligência artificial, podemos ir um pouco mais adiante no tema do vídeo sobre usar ou não desta inteligência no estudo da Bíblia Sagrada. É importante salientar que um sistema de inteligência artificial, como já observado, faz uso de um grande volume de dados, das mais diversas informações já armazenadas. Qualquer interação ou resposta de um sistema de inteligência artificial é com base no que ele já conhece, naquilo que já foi previamente programado. Dito isto, o sistema a ser utilizado para testar quanto a determinado assunto da Bíblia é um dos mais conhecidos atualmente, o ChatGPT, da empresa OpenEye. Muitas pessoas estão fazendo uso desse sistema para trabalhos de pesquisa, formulação de textos, programação, pesquisa sobre produtos, roteiros de vídeo e etc. Na tela inicial desse sistema, já aparecem algumas informações apresentando as limitações, informando que, ocasionalmente, pode gerar informações incorretas. Além disso, o sistema também informa que, ocasionalmente, pode produzir instruções prejudiciais ou conteúdo tendencioso, e que o conhecimento limitado do mundo e eventos pós-2021. Tudo isso com base nos dados em que o sistema tem acesso. E se nesse universo de dados ter informações incorretas e tendenciosas, consequentemente, as respostas também serão incorretas e tendenciosas. Logo, é necessário muita atenção e certo conhecimento prévio sobre o assunto que você pesquisará, pois pode haver respostas incorretas e tendenciosas, ou seja, ficar com o pé atrás, com toda a resposta dada pelo sistema. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos e amados da Bíblia. É um salmo de confiança e consolo, que expressa a fé do salmista em Deus, como seu pastor e guia. O salmista começa o salmo afirmando que Deus é o seu pastor e que ele não vai faltar nada. Isso significa que Deus está sempre presente para cuidar e guiar o salmista, e que ele não precisa se preocupar com as necessidades básicas da vida, como comida e abrigo. O salmista prossegue afirmando que Deus o guia por caminhos verdejantes, onde ele encontra descanso e renovação. Isso significa que Deus guia o salmista por caminhos de paz e alegria, longe de lugares sombrios e perigosos. O salmista também fala da bondade de Deus, que restaura sua alma e o sustenta mesmo em meio às provações e adversidades. Isso significa que Deus é fiel e amoroso, que ele nunca abandona aquele que confia nele. O salmista também fala da presença de Deus na presença de inimigos, o que significa que ele sente a proteção e o amparo de Deus, mesmo quando enfrenta desafios e perigos. Além disso, o salmista afirma que Deus lhe prepara uma mesa na presença de seus inimigos, o que significa que ele é encorajador e agraciado, mesmo quando enfrenta dificuldades. Em resumo, o salmo 23 é um salmo de confiança e consolo, que expressa a fé do salmista em Deus, como seu pastor e guia, e que destaca a abundância e a presença de Deus na vida, de todos que confiam nele, mesmo nas adversidades. Realmente surpreendente, sem exageros, discrepâncias ou contrariedades com a maioria dos comentários bíblicos. Outra pergunta feita foi de caráter teológico. Jesus é Deus? E como resposta, obtive a seguinte informação. A questão se Jesus é Deus é uma questão controversa e depende da perspectiva teológica. No cristianismo, a maioria das denominações considera Jesus como Deus encarnado, ou seja, a manifestação divina em forma humana. Isso é baseado em passagens bíblicas que afirmam a declaração de Jesus, bem como na tradição cristã e no ensinamento da doutrina trinitária, que afirma a existência de uma trindade, composta por pai, filho e espírito santo. No entanto, outras religiões e correntes teológicas podem ter perspectivas diferentes sobre a natureza de Jesus. Na fé cristã, Jesus é considerado Deus, co-igual e co-eterno com o Pai. A crença na religião de Jesus é um dos ensinamentos centrais do cristianismo e é expressa em muitos livros do Novo Testamento, incluindo o Evangelho de João. De acordo com a tradição cristã, Jesus é visto como a encarnação de Deus na Terra, tendo-se manifestado como homem, enquanto ao mesmo tempo sendo Deus eterno. Essa crença é expressa na doutrina da trindade, na qual Deus é visto como sendo uma entidade única com três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma resposta bem simples, apresentando que a divindade de Jesus não é unânime dentro do próprio cristianismo. Além disso, discorreu rapidamente sobre a doutrina da trindade. Antes de fazer um teste mais aprofundado nesse sistema, uma pequena pausa aqui no vídeo para pedir que você se inscreva aqui no canal. Uma vez inscrito, clique também no sininho das notificações para ser avisado quando um vídeo novo é postado por aqui. Deixe também o seu gostei, isso é muito importante para que o YouTube indique este vídeo para outras pessoas. Seu comentário também tem a sua importância, então deixe o seu comentário falando sobre o vídeo, dando alguma ideia de alguns vídeos que você quer ver por aqui e etc. Dito isto, vamos a um teste de maneira mais aprofundada nesse sistema de inteligência artificial e veremos o resultado. Já que a resposta anterior mencionou a trindade, então resolvi dar uma aprofundada na doutrina da trindade, perguntando o que é pericorese. E a resposta foi a seguinte. Pericorese é uma condição médica em que o conteúdo abdominal, intestinos, estômago, etc., herda para fora do abdômen através de uma abertura na parede abdominal. É uma condição grave que pode ser causada por lesões na parede abdominal, como cirurgias ou lesões traumáticas, ou por condições médicas subjacentes, como obesidade ou distúrbios musculares. A pericorese pode levar a complicações graves, como infecção, e geralmente requer tratamento de emergência. Realmente uma resposta totalmente fora do contexto teológico. Não sei se existe um termo na medicina parecido com pericorese, mas a resposta foi totalmente no universo da medicina. De maneira muito simples, na teologia, segundo o dicionário teológico da CPAD, pericorese é o relacionamento das pessoas da trindade entre si, um relacionamento íntimo, redentivo e completamente harmonioso. Fiz outros testes com relação aos textos da Bíblia de João 1.1, João 3.16 e outros mais, e a conclusão que chego é a seguinte. Como a inteligência artificial é com base em dados já armazenados em seus sistemas, então, temas simples que são mais populares, existindo uma grande quantidade de textos por toda a internet, nos mais variados idiomas, então existe uma probabilidade maior de expor de maneira clara o assunto, como, por exemplo, o Salmo 23. Este Salmo é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Logo, existe uma infinidade de dados, textos e vídeos no mundo virtual, tornando-se mais fácil apresentar uma resposta. Por outro lado, um tema mais profundo e complexo na teologia, como a pericorese, a resposta obtida foi completamente equivocada. Desta maneira, se você quer fazer uso da inteligência artificial para o estudo da Bíblia Sagrada e da teologia, é muito bom ter cautela, atenção e um certo conhecimento sobre o assunto. Pois, como o próprio sistema do chat GPT informa, Ocasionalmente pode produzir instruções prejudiciais ou conteúdo tendencioso. Para mim, ainda é melhor recorrer aos livros, às Bíblias de estudo, aos comentários bíblicos e demais literaturas. Além de serem mais confiáveis, a pesquisa nos livros e transcrita para o papel ou para o computador, aprimora a inteligência e enriquece o conhecimento. Além do Maná, um devocional semanal, os textos dos vídeos já estão lá na área de membros no nível apoiador. Muito obrigado por sua audiência, um abraço e até um próximo vídeo.